A todos, cumprimento ao Padre José Mar, celebrante e presidente dessa celebração, Padre Pedro Steppin, o nosso agradecimento a toda a comunidade, ao Padre Zico, por permitir esse momento, esse momento de se ato em defesa da vida, e agradecer em especial a Pastoral Familiar, que aqui se faz presente em nossa celebração. Então, Padre Pastoral Familiar estará distribuindo para cada um dos presentes, aqueles que quiserem, um potezinho assim com a vela, para que possamos acender essa vela, e convidamos a todos, após a celebração, após a bênção, para que nós possamos ir aos pés de Nossa Senhora, aonde o Padre Pedro Steppin, que é o diretor nacional da Associação Pró-Vida, Pró-Família, está fazendo uma jornada de oração pelo fim do aborto, e revogação de partes da lei de alienação parental. Então, convida toda a comunidade para fazer juntamente com aqueles que celebram a vida, a nossa igreja, Pastoral Familiar, as pastorais, os movimentos, e a comunidade da Catedral Nossa Tira Aparecida. Nosso agradecimento ao Padre Josemar pela celebração, ao Padre Pedro, e deixam aqui também, a toda a comunidade, nosso agradecimento em especial ao Padre Zico. Obrigado. Querido povo desta paróquia, da Catedral, desta Diocese Cascavel, querido Padre José, eu venho aqui de Brasília, direto de Brasília, passei pelos Patos de Minas, visitei vários dioceses, com esta missão, revogação da lei da alienação parental, que está fazendo destragos enormes na vida das francinhas. Queridos, existe lei, muitos vão falar polêmico, mas não é polêmico, esta lei tem vício de origem. Esta lei foi criada pelo Richard Gardner, pedófilo americano que se suicidou. O único país que tem esta lei é o Brasil. Ela foi sancionada na plena Copa das Federações, quando nossos olhos foram fixos na representação do Brasil para fazer gol. O Brasil é conhecido como o país do futebol. É coisa boa, quem nos emociona, mas infelizmente, os inimigos da vida fizeram golpe contra a inocência das nossas crianças. O que é mais precioso, Jesus já deixou o recado para os abusadores. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor colocar cordão no pescoço com pedra de moinho, do que escandalizar estes pequeninos pelas palavras. E aqui se trata sobre atos. Cinco mil mulheres perdem a guarda por causa dos abusadores. Neste tempo da pandemia, cresceu o número dos abusos na família. 70% dos abusos ocorrem na família. Por isso eu estou rezando, peço vocês para rezar comigo, logo depois da Santa Missa, aos pés da Nossa Senhora, para revogar esta lei maldita, demônica do inferno. Ela veio do inferno e tem que voltar para o inferno. É impossível no país cristão, é impossível aceitar esta lei. Não basta defender a vida antes do nascimento. Esta criancinha, se sair do ventre, ela vai ser abusada. Nós defendemos, a igreja católica defende a vida, nas todas as fases, a partir da concepção até a morte natural. A vida é o maior dom de Deus. Convido vocês, vamos pegar velas, eu tenho as bandeiras, e tenho estes bebezinhos de plástico, eu quero dar presente para cada um de vocês. Nós distribuímos durante a nossa oração, durante a nossa reparação cruzada, pelo fim do aborto no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, e sobretudo pelo fim desta lei, revogação, desta lei que está destruindo a vida do futuro do Brasil. queridos, podemos levantar a bênção final. O Senhor esteja convosco.